Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos começando então agora o programa pré-ENEM da Seduc-RS. Eu me chamo Helenise Pereira, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, castanhos médios. Hoje estão presos, estou vestindo uma camiseta do pré-ENEM de cor magenta e um casaco preto. Aqui no estúdio então nós temos dois monitores, um painel branco comprido. Temos também as nossas intérpretes, professoras, intérpretes de Libras, professora Suzana e professora Lúcia Meia. Aqui está então o meu contato na rede social, no Instagram. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas a algum tema da aula, então vocês podem me contactar. A aula de hoje é a aula de número 10, componente curricular Biologia. O que você tem na cabeça? O que será que você tem na cabeça? Gente, eu trouxe um auxílio aqui para a gente ver o que nós temos na cabeça. Estamos cheios de voluntários aqui hoje para me ajudar com esse pequeno instrumento que eu vou precisar para mostrar para vocês o que nós temos na cabeça. Bom, iniciando então. Pensa aí, o que será que você tem na cabeça? Talvez planos, o que eu posso fazer depois do Enem? Que curso que eu vou fazer lá na faculdade, na universidade? O que eu vou fazer da vida? Qual profissão? Cheio de planos lá a longo, médio prazo. Talvez então não esteja pensando nada, só o grilinho lá cantando, o grilo cantando na cabeça. Ou a cabeça está cheia de coisas subjetivas, de séries, problemas na escola, os crushes, internet, sono, muito sono. Então, o que será que nós temos na cabeça? O que você tem na cabeça? Bom, na aula de hoje nós vamos ser mais específicos na parte então do que tem dentro do crânio mesmo, tá? No interior do crânio, que é o encéfalo, o córtex cerebral, né? Que é dividido em duas partes, lá esquerdo, hemisfério direito e esquerdo. Aqui o corpo taloso, que ele vai dividir, ó, essa parte aqui que vai dividir os hemisférios. Essa região aqui, mais ao centro, que é o tálamo, o hipotálamo, o cerebelo. Essa parte aqui, gente, é a parte da nuca, tá? É como se a pessoa estivesse olhando pra lá. Aqui é os olhos, tá? Ela está numa posição lateral, aqui os olhos e aqui a nuca. Então, aqui o cerebelo, nessa parte de trás, temos a ponte e o bulbo. E aqui é a famosa medula. Então, todas essas estruturas, elas vão fazer parte do sistema. Qual sistema, gente? Vamos lembrar? Sistema nervoso. É o sistema nervosinho mesmo, tá? Qual é a função principal? As principais funções, então, do sistema nervoso. Aqui, no modo geral, processar e armazenar informações, né? Referentes também ao aprendizado, as aprendizagens que a gente adquire ao longo da vida, né? Armazenamento, as memórias. Então, está ali essa função principal. Também, funcionamento fisiológico e o comportamento, certo? Então, essas são as funções principais do sistema nervoso. O sistema nervoso pode ser dividido também em sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal e sistema nervoso periférico, que daí abrange os nervos e os glânglios nervosos, tá? Pode ser também dividido em sistema nervoso simpático, tá? Que está mais relacionado à ação, com os hormônios, por exemplo, noradrenalina e adrenalina. E o parasimpático, que está ao contrário, está relacionado ao relaxamento, então, do organismo com hormônios, por exemplo, acetilcolina. Está relacionado também, o sistema nervoso, com os atos reflexos. Sabe aqueles atos que não dá tempo de pensar, é reflexo, tá? Toma uma atitude, uma ação no reflexo. Então, aqui é chamado de ato reflexo, que está relacionado, então, à medula. A informação, ela não vai nem chegar lá no encéfalo, tá? Para o encéfalo decidir o que fazer e enviar a informação de volta. Não, ali mesmo na medula, que vai ocorrer, então, o reflexo, a atitude, a ação. Que está também relacionado a mais as situações de risco, né? Situações que não dá tempo ali, o organismo vê como uma situação de risco, que não dá muito tempo de pensar. O sistema nervoso, então, também pode ser somático e autônomo. O somático está associado a neurônios sensoriais e motores. E também atua de modo voluntário. O sistema nervoso autônomo está só relacionado a neurônios motores. E também atos involuntários do corpo. O sistema nervoso tem meninges. Gente, tudo isso aqui são coisas que são importantes vocês saberem do sistema nervoso. Claro que é um apanhado geral, tá? Tem muito mais coisas relacionadas a esse sistema. Mas isso são as coisas, não digo principais, mas gerais mesmo. Para que a gente tenha que saber, para ir bem na prova. As meninges, elas são membranas que protegem o encéfalo e a medula, tá? Então, temos três camadas de meninges lá. Então, elas vão proteger essa parte do sistema nervoso. A caixa craniana, né? Que é o famoso crânio. Que ele é responsável pela proteção, então, do encéfalo. Medula espinhal, que ela vai transmitir as informações ali do sistema nervoso periférico para o encéfalo. Do encéfalo para o sistema nervoso periférico. Ele vai levar as informações para o cérebro e trazer. O cérebro vai decidir o que fazer. E aí o cérebro volta com essa resposta do que tem que fazer. A atitude que tem que tomar ali. Tem também o tronco encefálico, né? Que é o controle das funções vitais. O bulbo, que está relacionado à respiração. Controle da respiração, da digestão, dos batimentos cardíacos. Tem também o hipotálamo, né? Que eu mostrei para vocês lá no slide anterior. Que é essa parte aqui, central. Ele está relacionado à função endócrina, temperatura, manutenção da temperatura, fome e sede. Então, o hipotálamo, ele vai ser uma ligação, então, com outro sistema, que é o sistema endócrino. O cerebelo, que é essa parte aqui mais na nuca. Ele está relacionado a controle de equilíbrio. O cérebro, que é o mais famoso, ele vai processar todas as informações. Tem os hemisférios, o direito, que controla o esquerdo, que está relacionado à criatividade. Mas um depende do outro, né? Os hemisférios direito e esquerdo. Certo, gente? Então, esse é um apanhado geral do sistema nervoso. Aqui, nesse desenho, então, é a representação do sistema nervoso. O encéfalo e a medula espinhal. Aqui, o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, que são os nervos, que vêm para a periferia do corpo, para a parte mais externa do corpo. E os glânglios, que estão espalhados pelo corpo todo. Aqui, por exemplo, tu põe a mão em algo quente, um algo afiado que te machuca. A informação vem para os nervos periféricos, chega na medula, vai para o cérebro. O cérebro vai decidir se tu fica com a mão ou se tu puxa a mão. Nesse caso, puxa a mão que está machucando, que sente dor. Aí ele vai decidir para tu puxar a mão, tirar a mão. Ele vai levar essa informação para o teu dedo. E o teu dedo vai ser puxado, então, do lugar que está te machucando. Claro que isso é questão de milésimos de segundos. É como se fosse um curto circuito. É muito rápido essa informação toda. Então, é assim. Chega no sistema periférico, o sistema periférico chega na medula. Na medula vai para o cérebro, vai para o encéfalo. O encéfalo decide e manda a informação de volta do que ação, que atitude que vai ser tomada. Então, assim que funciona. O sistema nervoso está bem relacionado, gente, ao sistema endócrino. Eles são coladinhos ali, grupo irmãos. E o hipotálamo que faz essa união, esse elo. O hipotálamo vai coordenar a manutenção, a produção dos hormônios. Lembrando que o hipotálamo é essa parte mais interior aqui, bem ao centro. E aqui é aumentado, aumentando ele como é que ele é. Então, o hipotálamo é essa parte aqui. Essa parte aqui de baixo é a hipófise. Hipófise. Então, eles vão trabalhar juntos no sistema endócrino. Então, mais um apanhado geral de outro sistema, que é o endócrino. Que, como eu disse, está bem relacionado ao sistema nervoso. O sistema endócrino, então, ele vai ser o conjunto de glândulas endócrinas e mistas. Vai produzir hormônios. Os hormônios agem em células ou tecidos alvo. Tecidos específicos, tá? Que possuem receptores para esses hormônios. E eles vão regular as funções celulares. Então, os hormônios regulam todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Tá, gente? Então, aqui é um exemplo. Essas partes, esses quadradinhos e retângulos em amarelo são os nomes dos hormônios, tá? Aqui em verde também, em azul, os quadradinhos e os retângulos são os nomes dos hormônios. E aí, aqui está a legenda do nome dos hormônios. Então, um exemplo, né? Aqui o hipotálamo vai produzir o RH, que é um hormônio regulador, para regular a função da hipófise. A hipófise vai liberar os hormônios. O hipotálamo vai estar cutucando a hipófise para produzir mais ou menos hormônios. Aí a hipófise vai produzir os hormônios. Aqui vai produzir PRL, olhando lá na colinha, prolactina. O que a prolactina faz? Estimula, então, as glândulas mamárias para a produção de leite. Temos também o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que ele vai também atuar no tecido ósseo, muscular, cartilaginoso, no crescimento desses tecidos. E aí, por diante, vai atuar, então, em IGFs, que são os fatores de crescimento. Temos também aqui, essa parte aqui, vai produzir o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que vai atuar na tireoide. A tireoide vai produzir o hormônio T13 e T4, que é bem famoso também. São bem famosos esses hormônios T13 e T4, que vai simplesmente regular todo o teu metabolismo energético. A importância desses dois hormônios aí. Então, aqui vocês podem tirar um print, gente. Pode imprimir, colocar lá no teu espelho. O espelho é bom, porque a gente se olha todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Sempre que a gente passa no espelho, a gente olha o espelho. Ou a porta do roupeiro. Então, é bom para a gente memorizar bem. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Tem hormônios que atuam, então, nos testículos, ovários. Os hormônios, eles vão regular todo o nosso organismo. É bem importante saber, pelo menos, aonde que atua e o que faz cada hormônio. Que tem caído também no Enem, nas provas do Enem isso. Bom, o sistema nervoso e endócrino tem outro parceiro, que é o sistema imunológico. Que vão atuar juntinhos, unidos, para o bem do corpo. O sistema, então, imunológico, ele vai ser dividido em células e órgãos. Quais são as células, então, do sistema imunológico? Os leucócitos, linfócitos e macrófitos. Os leucócitos são esses aqui, é esse grupo aqui, tá? Estão divididos, então. Neutrófilo, monócito, basófilo. Essa aqui é uma foto tirada no microscópio. Essas células aqui são as hemácias, tá? Porque eles estão misturadinhos ali no sangue. Então, é assim que são mesmo essas células do sistema imunológico, tá? Para que serve o neutrófilo? Qual é a função? Envolve as células doentes e as destrói. Os eusinófilos, eles vão agir contra parasitas. Os basófilos estão relacionados com as alergias. Os fagócitos realizam fagocitose de patógenos. Monócitos penetram os tecidos para defender dos patógenos. Tá, gente? Então, cada um tem o seu lugar ali, tem a sua funçãozinha para a proteção. São os soldados do nosso corpo, tá? Para nos proteger. Depois, nós temos os linfócitos. Quais são os tipos de linfócitos que tem? Tem os linfócitos T, que é esse aqui em azul, ó. Claro que está colorido artificialmente, para a gente ter uma diferenciação. Vai participar dos processos de imunidade celular. Os linfócitos B, que participam dos processos de imunidade humoral. E os linfócitos NK, que estão relacionados à citotoxicidade natural contra as células cancerosas e células infectadas por vírus, tá? Então, quando a gente faz um exame de sangue, um hemograma, né? Sai ali todo quanto que tem dessa quantidade no nosso organismo. Então, ali o médico já pode avaliar se o teu organismo está sendo atacado ou não por algum agente externo ou até mesmo o próprio corpo, né? Através, então, de alergias. Às vezes, o corpo não reconhece alguma substância ou algo que o teu próprio corpo está produzindo. Então, num hemograma, por exemplo, pelas quantidades dessas células, o médico já pode interpretar ali qual é o problema. E por último, e não menos importante, temos os macrófagos. Que aqui é uma foto dele, né? No microscópio também, tá? Então, ele é o gigantão das células aí do sistema imunológico. Ele sai ali fagocitando tudo que ele encontra que não era para estar ali, né? Então, ele sai fagocitando as bactérias ali tudo para proteção também do nosso organismo. Depois, nós temos os órgãos que fazem parte do sistema imunológico. As células estão ok? Vamos para os órgãos? Aqui estão os órgãos. Então, nós temos as tonsilas, né? Aqui, nós temos as tonsilas palatina e lingual. As tonsilas, a lingual, ela está bem atrás da língua. É como se fossem umas bolinhas. Se tu olhar no espelho, botar a língua para fora, lá no fundo da língua, tu vê as tonsilas. E na parte lateral ali da garganta, que tu pode ver também, num espelho, tem a tonsila palatina e adenoide, que fica lá no fundo mesmo, na faringe. Então, ali, são uma das primeiras ali barreiras que tem ali, que o sistema imunológico tem. É uma barreira contra os patógenos, já tem ali na garganta já, para não deixar entrar no teu organismo. Que são as tonsilas. Depois, nós temos os linfonodos, que são as famosas ínguas. Ah, quando incham, uma íngua como dói, né? Então, está avisando que teu corpo está sendo, está sendo ali, tem alguma coisa errada com teu corpo. Então, quando os linfonodos, as ínguas incham, dói, está sendo atacado, teu corpo está sendo atacado por alguma coisa. Um vírus, uma bactéria, uma infecção, uma inflamação também. Então, temos os vasos linfáticos, que vão filtrar aí tudo que não era para estar no sangue, no nosso corpo. O timo, o timo, quando um recém-nascido nasce, ele tem um timo bem desenvolvido. E aí, o timo, ele vai diminuindo ao longo, então, do desenvolvimento. Um adulto já tem um timo bem menor. Mais ínguas, os linfonodos. Os linfonodos, eles estão espalhados por todo o corpo, tá? Mas o que a gente mais observa, assim, mais frequentemente, é na região do pescoço, né? Aqui nas axilas e também nas virilhas. Mas está espalhado por todo o nosso corpo. O baço, as placas de Peyer, que está lá no intestino também, que está relacionado ao sistema imunológico. O apêndice, que até há pouco tempo todo mundo dizia que ele só prestava para inflamar e infeccionar, né? Mas não, o apêndice, ele também está relacionado aí ao sistema imunológico, para ajudar na nossa proteção. Ele também abriga bactérias que auxiliam na digestão. A medula óssea, que vai produzir as células de defesa, algumas células de defesa. Mais linfonodos e vasos linfáticos. Então, esses são os órgãos que fazem parte do nosso sistema imunológico. Questões do ENEM. Vamos ver como é que está o teu conhecimento. 2021 ENEM. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. E é bem famoso esse exame. Vocês devem ter ouvido falar ou até já feito. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, bem na frente do joelho, com um pequeno martelo. Então, o joelho ali, ele é estimulado na parte anterior, para ver se ele vai ter reação. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna, que é a ação, em que o estímulo foi aplicado. Então, deixa eu fazer um exemplo para vocês aqui, gente. Quem é que pode ser aí o meu voluntário? Vou dar uma pequena estimulada no joelho, aqui com esse pequeno martelinho. Esse pequeno martelinho. Ah, calma gente, vamos fazer fila. Tem um monte de voluntários aqui. Fila, fila, por favor. Ah, gente, brincadeiras à parte, só para descontrair um pouquinho. Brincadeiras à parte, gente. É um martelinho bem pequenininho, tá? Não é esse grotesco. Calma, Catarina, na próxima tu vem. É um martelinho bem pequenininho, tá? Ele é só para ser estimulado mesmo. Tem um toquezinho bem de leve, tá? Não vai também quebrar ali a patela da pessoa. Então, ó. Quando o martelo, martelinho, né? Isso é bem específico. Toca de leve o tendão patelar. Os receptores do músculo são estirados. São estimulados, tá? Depois, o impulso nervoso viaja através do neurônio aferente em direção à medula espinhal. Então, vem aqui o neurônio aferente e vai lá para a medula espinhal. Depois, o impulso nervoso viaja ao longo do neurônio eferente na direção de volta, em direção ao músculo. Aí, o músculo, o que acontece? O que é para acontecer, né? A perna é projetada para cima. Tá? Então, ó. Vem aqui o martelinho, estimula. Vem o neurônio, leva a informação para a medula e já rapidinho, através do reflexo, volta para o nervo a informação que a perna sobe. Ato reflexo, né? O nome disso. Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta, gente? Letra A. Ponte, que fica aqui no encéfalo. Letra B. Medula, que é esse prolongamento aqui, na nossa coluna vertebral. Letra C. Cerebelo, que também fica aqui em cima no encéfalo. D. Hipotálamo, que fica lá no interior, lembra que eu falei? Lá no interior do encéfalo lá. Letra E. Neurohipófise, que fica lá embaixo do hipotálamo, no encéfalo também. Então, qual região específica, gente, do sistema nervoso que vai coordenar o reflexo? Pensem aí. É a medula, né, gente? Lembra? Vem aqui o estímulo. Não dá tempo de chegar no cérebro, para o cérebro decidir o que fazer, para enviar a resposta. Não. Os atos reflexos, eles chegam na medula, chega na medula, e da medula mesmo já dá a resposta. Que é o levantamento da perna, ou também pode ser correr desesperadamente, um ato de fuga, pode ser qualquer ação. Então, a ação aí de sobrevivência. Então, a resposta é a letra B. Outra questão, então. Enem 2021. Um estudo demonstrou que o bisfenol A, composto usado na fabricação de materiais plásticos, associado a uma longa lista de doenças, impediu a ação das desiodases, que são enzimas que atuam na transformação do hormônio T4 em T3. Então, esse hormônio específico, T4 em T3. Esses hormônios são produzidos nas glândulas, bem específico. Essa questão aqui do Enem anterior é bem específica, gente. Outro sabe, outro não sabe. Não chutem, por favor. Tentem saber o máximo possível. E essa daqui é bem conceitual. A questão está perguntando, em outras palavras, aonde, então, quem é que produz o hormônio T4 e T3? Então, aqui estão as questões. Qual dessas glândulas vai produzir, gente? Só para lembrar, Cadê o hormônio T3 e T4? Está aqui. Quem é que produz? Tchararã, tchararã. A tireoide não tem nem como refutar. Então, a tireoide vai produzir o hormônio T3 e T4. É o que a questão está pedindo. Ponto. Bem reto e direto assim. Aqui eu coloquei uma imagem de onde fica, então, a tireoide, que fica na região do pescoço. Bem em frente à traqueia ali. Gente, as próximas questões, então, eu vou deixar para uma próxima ocasião. Não, uma só que ficou. Então, fica a dica para vocês aqui. Vocês que gostaram do assunto ou querem saber mais, podem printar ou tirar uma foto desses QR codes, que são pequenos vídeos bem interessantes. São animações, desenhos. Aqui vão ilustrar melhor como funciona o nosso sistema imunológico de uma forma bem didática, bem lúdica. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Gente, não deixe para a última hora para estudar, tá? Partiu passar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho